Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algumas dicas de bateria que você pode estar utilizando aí no seu celular pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar economizando um pouco mais a bateria do dispositivo utilizando essas dicas que eu vou estar mostrando para vocês, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom pessoal, a primeira dica é muito comum, sempre que você pesquisa por esses vídeos de dicas de bateria o pessoal vai estar recomendando a você a estar ativando o modo de economia e não vou estar fazendo diferente. Então, caso você queira estar ativando o modo de economia, que ele serve basicamente para estar reduzindo esse gasto de bateria vou estar vindo aqui na barra de tarefas, como vocês podem ver e aqui vou estar procurando por a opção de economia de bateria, que também já vai estar aparecendo aqui. Então, você pode estar ativando. E com esse modo ativado, pessoal, o celular meio que acaba limitando algumas funções ele vai estar meio que otimizando aplicativos que estão rodando em segundo plano e também vai estar, no caso, ativando o tema escuro no celular que esse meio que acaba reduzindo mais um pouco aí do gasto de bateria do seu dispositivo. Então, feito isso, você pode estar ativando aqui o modo de economia de bateria pode estar desativando por aqui também, no caso, o modo vai ser desativado vocês podem ver que algumas funções já voltaram ao normal e a segunda dica que eu vou estar trazendo, pessoal que no caso é uma função que acaba que consome um pouco a mais de bateria seria o brilho adaptável, pessoal. Então, para quem não conhece, o brilho adaptável é uma função na qual ele vai estar captando a luz do ambiente e conforme a iluminação que você esteja, seja ou muito alta ou pouca iluminação ele vai estar ajustando aí o brilho da tela conforme essa iluminação, certo? Então, você pode estar vindo aqui nas configurações chegando aqui nas configurações vamos estar vindo aqui na opção de tela, pessoal, essa opção aqui e aqui vocês podem ver que a opção de brilho adaptável já vai estar aparecendo vou estar selecionando ela no meu caso, vocês podem ver que ela já foi até desativada no caso, se a de vocês estiver ativada, vocês podem estar desativando pois, como eu citei, é uma opção que por estar sempre mexendo em ajuste de brilho da tela ela pode estar meio que consumindo um pouco mais a bateria do seu dispositivo e outra dica, pessoal, que eu vou estar utilizando que no caso, até no modo economia, ela já vai estar ativa na função é que vocês estarem utilizando o tema escuro no celular de vocês, pessoal vocês podem ver aqui que eu estou no tema padrão que é o tema claro do dispositivo, mas caso você queira estar ativando o tema escuro também recomendo para vocês, porque em alguns temas de alguns dispositivos esse modo acaba meio que fazendo com que o consumo de bateria seja menor então, você pode estar ativando aqui, vindo na barra de tarefas vindo aqui na opção tema escuro, pode estar ativando por aqui no caso, a opção já foi ativada, vocês podem ver que a interface do dispositivo já ficou escura você pode estar também desativando aqui por a barra de tarefas ou você pode estar vindo aqui também nas configurações, pessoal vai vir aqui na opção de tela e aqui o modo de tema escuro também vai estar aparecendo você pode estar ativando ou desativando por aqui então, é bem simples de você estar ativando essa função e outra dica que eu trago para vocês, pessoal é de vocês estarem reduzindo o tempo de atividade de tela ah, mas o que seria essa função? basicamente, é a quantidade de minutos que sua tela fica ligada enquanto você não está em contato com o dispositivo tipo, você pode estar ajustando aqui vamos estar vindo aqui na opção de tela novamente nas configurações vindo em tela vocês podem ver que vai estar aparecendo essa opção de tempo limite de tela no meu caso aqui, a quantidade de minutos está 5 minutos ou seja, durante 5 minutos, mesmo que eu não esteja entrando em contato com a tela ela vai permanecer ligada depois dos 5, ela vai estar desligando sozinha então, você pode estar vindo aqui e colocando minutais menores para que, enquanto você não estiver est reagindo com a tela ela possa estar desligando e assim pode estar reduzindo o consumo de bateria o padrão do dispositivo sempre é 1 minuto ou menos, pessoal mas no caso aqui, eu aumento por causa dos vídeos então, é recomendado que você deixe aí pelo menos em 1 minuto ou abaixo disso, caso você queira estar tendo aí um menor consumo de bateria então, outra dica que eu vou estar indicando aqui para vocês, pessoal é de vocês estarem evitando de fazer gravações muito longas no seu dispositivo pois, principalmente se você faz gravações com uma qualidade muito alta e acaba com muitos minutos no caso, você pode estar evitando isso aí pois esses estilos de gravações acabam também que consomem bastante a bateria do dispositivo de vocês principalmente se forem qualidades muito altas como Full HD, 4K então, é recomendado aí que você evite fazer gravações muito longas pelo menos com essas qualidades muito altas para que assim você esteja aumentando mais o tempo de bateria do seu dispositivo certo? mas, o vídeo foi basicamente esse essas foram as dicas que eu tinha para trazer para vocês espero que vocês tenham compreendido e gostado e é isso, pessoal valeu!